Foi Wagner, né? O seriador proibiu ele jogar esse material na rua, né? Estava sendo muito útil para os moradores daqui do bairro de São Bento. Eu acho isso um erro, né? Porque o Veniço está fazendo um bem para a gente, para a população, carente aqui do bairro de São Bento.